oi pessoal boa tarde tudo bem com vocês gente hoje é quinta-feira dia 13 de agosto e eu tô aqui pulando de alegria olha aí que benção de deus gente tá chovendo aqui hoje dois meses gente sem chover olha aí a quase dois meses sem chover uma feca danada o espaço estava tudo seco olha que pensa de deus é chovendo ele lê a beleza isso é bondade de deus benção de deus em meu deus do céu que maravilha olha aí e olha o tempo o trovão tá comendo olha sem ter minhas plantinhas gente mas tá olha olha ali que maravilha olha meu deus do céu que maravilha a estar escorrendo água no portão olha lá ó gente é um pequeno vídeo aí pra vocês verem que é como que tá chovendo aqui olha aí minhas plantinhas olha minha planta que eu plantei olha gente do céu olha lá meu deus vai até até o meu o meu hortelã lá a chuva foi tão pesada que o meu hortelã ali ele deu uma uma caída pra baixo minha cebolinha lá gente no vaso olha que coisa linda tá toda feliz ó as minhas suculentas minha salsinha até tombou ali dentro da 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 carriola eita deixa eu abaixar o zoom olha aqui gente olha lá pra vocês verem como que tá isso daqui ó olha aí já tá escorrendo enxurradinho olha aí que maravilha olha lá olha lá gente olha escuta os trovão o tempo tá bem fechado bem fechado olha lá o milho olha lá o milho eu tô aqui debaixo de chuva gente gravando pra vocês vem enche de like isso aí se inscreva no meu canal deixa seu joinha compartilha essa bênção de deus tá e olha aqui as orquídeia como é que tá linda elas agradecem tudo pingando água olha aí olha isso aí ó que coisa linda tudo pingando água olha aí gente olha que maravilha a benção de deus tá olha já tá correndo enxurrada oi pessoal é isso aí tá então a gente vai encerrando o vídeo por aqui ó olha lá a gente como é que tal a chuva tá todo vapor graças ao nosso deus gente graças ao nosso deus tá chovendo olha que minha bike que eu vou trabalhar eu tô em hora de almoço tá gente tô em hora de almoço agora são 11 41 eu volto uma hora para o meu serviço vamos ver se vai dar né vou ter que hoje meu velho vai ter que levar eu com o nosso carambeque de carro tá gente se inscreva no meu canal deixa seu joinha compartilha essa benção de deus aí tá e ficam todos com deus tá bom